Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Bola cruzada, passa perto do gol, perto da tobe direita. O Bandeira parou, o árbitro confirmou o impedimento marcado. No primeiro lance ele não tava, quando ela voltou, aí ele ficou na banheira, pra deixar o Bandeirinha de cabelo em pé. Tem mais velocidade quando pega a bola, ou tenta pelo menos, Caio, ser mais veloz. E faz uma coisa muito bem nesse jogo, a inversão de lado. A bola começa na esquerda e cruza até achar alguém livre de marcado na direita. E é escanteio. É a cobrança de escanteio. Boa bola. 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 Estava em posição de impedimento, ele saia lá da posição de impedimento, essa é a jogada mais famosa do impedimento, aquela que ninguém entende direito é por causa do lançamento, enquanto você está revendo aí o balãozinho. Passa perto do gol, perto da trave direita. Boa bola. Na hora do passe, nada deu certo. Vai insistindo na jogada individual. 15 minutos chegando. No meio campo. Olhou para a área. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo, acabou batendo mal. Olhou para a área, cruzamento. Olhe, parece espirrada. Mais do que um passe de um companheiro para o outro. Tem até espaço para cruzar. Pode até bater para o gol. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo, acabou batendo mal. Desce a lenha. Gosta do mundo todo no gelo, né? Me dizia. Fez a falta e levou o cartão amarelo. Boa bola. E o chute colocado para tirar do goleiro. …. Abertura de bola. Ela bate na trave. Pela esquerda. Que arma e chegue é canhoto. Bateu bem na bola. Olho pra área. Cruzamento. Perigosíssima falta. Cruzamento feito. Vai lá em cima. Atento. Faz o corte. Rolou pra quem vem de trás. Vai insistindo na jogada individual. O relógio já tem 29 minutos. Vai cruzar pra dentro da área. Olhou pra área. Cruzamento. Tem a chance do chute pro gol. Boa bola. Essa foi forte demais. A recuperação foi feita. Voltou pra fazer o corte. Viu e abre pra ele. Boa bola. Explodiu no adversário. Vai bola lá pra dentro da área. Boa bola virada. Vai meter essa bola lá dentro da área. E essa vai direto pra linha de fundo. Futebol da Globo aqui, emoção. Itaú viver a música. Isso muda o mundo. A recuperação foi feita. A recuperação foi feita. Tem a chance até do chute pro gol. Olha, boa possibilidade. A recuperação foi feita. Cruzamento pra área. A noiva Mocreia. O camário velho. A dança do leitão. A empadinha no tobogã. O cavalo siri. E o cunhado despertador. Claro que esses retratos da vida real serão mostrados com muito bom humor nas videocassetadas. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. E os otimistas estão dizendo que não fez nenhum, mas também não levou nenhum. Você prefere assim, né, cara? Já que não faz nenhum, é melhor não tomar nenhum. Eu prefiro tomar, mas fazendo mais gols. Você faz um cara... Aí também, né, cara? Você prefere levar três e fazer oito. Como atacante, como ex-atacante. Simples, sim, sim. Sperm. Simples, sim. E aí E aí Para em jogo para você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Logo mais no Domingão do Faustão Tem os novos sucessos da dupla Vitor e Léo Nas videocassetadas O mergulho do gordinho abusado E você vai ainda aprender Como se livrar da sua sogra E o jogo segue 0x0 no placar Não é falar mal de ninguém não, Caio Mas nenhum dos dois times melhorou muito no segundo tempo não Não, continua o jogo truncado Os meio campistas têm que aparecer para o jogo São eles que ditam o ritmo do meio de campo Parece que ela não passa por lá Ela fica só voando Exatamente Jogadores de meio de campo Têm que segurar essa bola e cadenciar o jogo Se não fica esse ataque contra a defesa E ninguém aparece nada Meu Deus do céu Foi muito para fora Ó Eu não sei se tanto assim Agora deixa eu ver por esse ângulo Ah, um bom tanto para fora, né E vai tocando bola Dominou, ajeitou Cobrou, escantei Boa bola Olha que boa bola nas costas da zaga Vai jogar bola para dentro da área A recuperação foi feita Joga a bola para escanteio Mas ele está bravo ainda com o juiz Vai para o cruzamento Boa bola Explodiu no adversário Ela vai de novo pela linha de fundo É de novo escanteio Cruzamento para a área Pode ir para dentro e conclui para o gol E vai tocando bola Boa bola Pode ir para dentro e conclui para o gol Boa bola Até dá para chutar no gol A intenção foi ótima A execução não saiu perfeita por pouco Pediu na frente e recebeu Jogou na frente Ele não fez falta não Não pegou em cheio nela Pegou mal na verdade E acabou jogando pela linha de fundo E vai tocando bola Ficou no chão O juiz marcou a falta Na trave Boa bola Tenta levar a bola Tenta levar a bola Desce a lenha Gosta do mundo Um torno gelo Ouvi dizer E o juiz vai dar cartão amarelo Já deu Boa bola Explodiu Olhou para a área Cruzamento Para dentro da área a bola Para o gol Boa bola 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 30 minutos do segundo tempo Abertura é boa A recuperação foi feita A recuperação foi feita A recuperação foi feita No meio-feita No meio-feita No meio-campo Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola A recuperação foi feita Na hora do passe Nada, nada Nada deu certo Ganha a recuperação foi feita Ganha o escanteio Ganha o escanteio Ganha o escanteio Ganha o escanteio Olha o lançamento Olha o lançamento No meio-feita No meio-feita Boa bola, no meio-feio 2ênciaจ Rapid seremos Boa bola, ão jueze mor징erôs André Arriscou na trave! Vai cruzar para dentro da área. E o árbitro apita! Termina o jogo! Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente. Resumindo em poucas palavras, tem toda a razão. Quem não faz, toma. Mas também quem não ataca, não faz, né? Num jogo muito bem disputado, vibrante. Grande jogo na casa. Grande jogo fantástico. Era aquilo que a gente esperava mesmo. Da atualidade, né? É isso aí.